Ae povo! Chegamos, chegamos com as forças, porque viu? Vamos comentar esta live deste Power Cup Brasil, por quê? Porque cossitas aconteceram, Mariana e Saulo estiveram no FTV Brasileira e comentaram aí as principais cossitas que a gente queria saber Teve babação de ovo? Teve, teve, como eles dizem, teve babação de ovo, porque afinal era o casal favorito Por mais que eles digam que não tinha um casal favorito, na minha humilde opinião, sim, a Mariana e o Daniel eram o casal favorito do FTV Brasileira Deu pra ver mentidamente pra quem assistiu a live, live essa que teve 13 mil pessoas assistiram essa live E eu sei que muitos deles já assistiram pra estar aqui agora, aqui no FTV Angolada, comentando tudo O que vocês acharam, contem-me tudo, não me escondam nada E, além disso, vamos falar um pouco do que vem ocorrendo, então, de lá pra cá Claro que Nicole Baus voltou a ser assunto A Eliezer, Camila e muito mais foram também assuntos abordados aí nessa live Pra você que está chegando agora neste canal, seja bem-vindo à sua WebTV Angolada Eu sou a Eriksson Cabral, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal E compartilha aí o link dessa notícia pra mais pessoas ficarem ligadinhas aí nas novidades do Power Campo Brasil Estamos estreando um ambiente novo de gravação, espero que curtam Porque este canal ainda está aprimorando as cocinas, tá? Por enquanto tudo de improviso, está chegando as coisas E vai ser assim no começo de agosto até setembro, quando estreia a Fazenda aqui no nosso canal Então, basicamente, né, essa live foi pra dizer assim, ó A gente não teve tempo de falar com o Mariana e o Daniel na live do Power Campo Brasil E vamos falar agora, vamos abrir a nossa casa pra Mariana e o Daniel Eles falaram que ainda não tiveram a oportunidade de estar na casa deles Ainda não foram pra casa deles O Daniel está assistindo os episódios Os filhos estão tendo contato com os pais agora E eles disseram que basicamente entraram no reality pelo dinheiro Porque o dinheiro seria usado, então, numa poupança para os filhos Eles têm quatro filhos, inclusive um casal de gêmeos E é isso aí Quanto a Nicole e a Marcelo, eles não aprofundaram tanto como a gente gostaria Porém, Mariana disse que em alguns momentos ela sentiu falsidade na Nicole Um dos momentos que ela disse que sentiu essa falsidade Foi quando a Nicole, no dia que a Nicole não foi levada para um negócio de beleza Que ela disse que não levaria a Nicole Porque jamais a Nicole levaria ela E se eu tenho a concordar com ela A Nicole, se tivesse a Tati no jogo Se tivesse outras pessoas Ela não levaria, com certeza, a Mariana, né? Outra questão também que foi abordada Foi a... Ela disse que quando ela voltou lá do tal passeio Que elas foram para um negócio de beleza Não sei se vocês se lembram desse episódio E viu a Nicole chorando Ela não sentiu a verdade E ela disse que a Nicole tem uma autoestima muito elevada E que muitas das vezes Esse minuto do que a Nicole tinha na casa Dava a impressão de ser falso De ser um jogo É Também eles falaram sobre a questão Aquela polêmica que teve Do dance no Brasil, né? Que muita gente aqui fora falou Que a Nicole teve contato com os fãs A Mariana disseram que todas as mulheres que foram Estavam microfonadas Ou seja, a produção escutava o que elas falavam E que não houve contato algum Seja do lado de quem for com o padre Então, gente É aquilo que eu digo, né? Foi muita Uê pra nada De vocês aqui fora Eu vou ler aqui então O que o povo tá falando Vamos ver o que o povo tá falando É... Deixa eu ver aqui Então, mano Muita mensagem, gente Ixi, que a Demacari Já está lançando aqui os seus venenos Mas a gente não tá aqui pra falar de fofó Mas a gente não tá aqui pra falar de fofó Mas a gente não tá aqui pra falar de Power in Cabo Brasil Enquanto isso, vocês vão comentar aqui nos comentários E também quem tiver no ao vivo Comente aqui no chat O que vocês estão achando disso tudo, tá, gente? Eu vou ler então alguns comentários aqui do povo É... vamos lá A Jéssica Prada, ela escreveu A família deles é muito linda e abençoada Já a Luana Lopes escreveu Margarina sem sal A Adriana dos Santos escreveu Tem boas condições Não foi isso que vocês falaram lá dentro? É... pelo que eu entendi, gente A Mariana e o Saulo Eles têm condições financeiras, sim E eles entraram no programa Pelo cachê Justamente pra poder criar uma popassa aí gorda Os quatro filhos Que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Foi o que eles disseram, tá, gente? É... que mais que o povo tá falando aqui? Parabéns, casal Mariel Super simpáticos É... ao Vanderlei Mota Escreveu Beijos para casal Mariel Gente, se eles afetassem falar aqui com a gente Eu juro que eu mandava, tá? A Sani BH Ela escreveu Aceita que vai dar certo Vão ganhar um prêmio de muito amor Verdade É uma família linda, né, gente? E eles não saíram de mão da banana Receberam cachê Receberam 90 pau É muito dinheiro, gente Vocês acham que 90 mil reais é um dinheiro que a gente consegue do dia pra noite? Lógico que não E fora o Jabaz As coisas que eles vão fazer aqui fora No programa É... a gente aqui no YouTube tem que ralar, ó Um bocado, viu? Pra conseguir juntar 90 pontos Ixi... 3 meses não juntar, não Não sei que seja um canal Assim como o do... O Indeson Nunes É... do Felipe Neto Um igual o nosso aqui Quem é a gente na fila do pão, gente? Então a gente precisa de muitos likes Pra gente poder chegar aí A esse valor todo É... eu tentei colocar um vídeo mais cedo É... sobre o Neymar e a Najla Mas o YouTube proibiu a gente falar desse assunto Então o patrão não deixa A gente não coloca Eu tive que apagar Porque amarelou Ou seja, assuntos polêmicos estão extremamente proibidos E o que eu desejo é também aquela força Meu amigo do... do canal Vale Tudo News Que teve a desmonetização Decretada hoje pelo YouTube Gente, só quem já passou por isso sabe O sofrimento que é E eu tenho certeza que um canal com a qualidade Que é o canal do Vale Tudo News Com... a matéria excelente, gente O cara trabalha no conteúdo Vai se recuperar Porque o que o YouTube tá fazendo essa censura Eu acho super desnecessária com os canais Então... tomara que isso nunca venha acontecer novamente com a gente Aconteceu ano passado A gente teve que mudar muita coisa A gente tá aprimorando Estamos comprando equipamento Hoje, inclusive, estamos testando o novo formato É... então peço paciência a todos vocês aqui inscritos do canal Tá bom? O som tá meio ruim Mas vai melhorar porque tá chegando o microfone novo E tudo vai melhorar Tá bom, gente? Então, quero saber o que vocês acharam É... um abraço é pro Carlitos, né? Que é o dono aí do canal E vai dar tudo certo, irmão É... continuando aqui Vamos falar, gente Que vai dar... é... a fazenda tá chegando É... eu não quero mais estar falando muito sobre o Power Campo Brasil E que as pessoas precisarem encerrar realmente esse ciclo A não ser que eu tô muito ansioso pra saber É a opinião da Clara e do André Coelho Sobre essa reta final Porque eles têm coisas a explicar, né? Foi a mãe dele que fez o maior escada Foi a mãe dele que fez o bafafá Eu diria que o escada A mãe do André Coelho fez Chega uma semana com o Danicole, gente Então, eles... seria muito interessante É... ligarmos, cara Com o nosso canal aqui As portas estão abertas Se eles quiserem dar uma declaração Tem o Instagram, é Erickson Cabral Pra poder mandar aí uma mensagem Com os pais Uma satisfação É... Pra gente entender Então, o que aconteceu aí Com a mãe do André Coelho Não é normal, viu, senhorinha? É... mas então já ficando por aqui Meus amores, muito obrigado Pela vossa audiência Pra todos estarem da treta A gente volta comentando mais novidades Sobre o Power Campo Brasil Foi, galera!